Polónia. Lembra-se, pois se lembra, porque o Sr. Deputado respondeu assim de uma forma muito vaga, lembra-se, pois nós apertámos mais um bocadinho e o Sr. Deputado foi perfeitamente claro, perfeitamente claro, o PSD não aceitará em circunstância alguma aumento de impostos. Ó, Sr. Deputado, aceitou o aumento de impostos, não é verdade? Mas as circunstâncias já o Sr. Deputado as conhecia então, portanto mudou a conversa, tal e qual, não é? Essa conversa já ouvimos deste lado e desse lado, pois é, Sr. Deputado, é por isso que caem depois em grande descredibilidade, claro, porque dizem numa semana uma coisa, como os membros do Governo, não é? E na semana seguinte vêm dizer outra completamente oposta, sem que tenha havido qualquer alteração de circunstâncias. E, portanto, a descredibilização, de facto, começa a ser total. A culpa, Sr. Deputado Aguiar Branco, a culpa? Então, claro, a culpa é do PS e do PSD, qual é a dúvida? Não são estes que vão aprovar ou viabilizar o Orçamento de Estado? Este péssimo Orçamento de Estado, como o PSD o qualifica? Quem é que o vai viabilizar? E a culpa é muito vossa, Sr. Deputado. Sabe porquê? Porque o Sr. Deputado agora quer vir aqui dizer ao país que havia uma inevitabilidade que era este Orçamento de Estado. Nada disso. A alternativa a este Orçamento de Estado era a banca rota. Nada disso. Podem acenar com muitos papões, mas não é possível acreditar nisso. Sabe porquê, Sr. Deputado? Se o PSD, eventualmente, desde o início deste processo, não tivesse criado a expectativa ali ao Governo de que viabilizaria o Orçamento de Estado, aquele Governo teria sido obrigado a propor um outro Orçamento de Estado. E foi para isso que os senhores não contribuíram. Porque se todos aqui tivessem dito, não, nós não aceitamos essas medidas altamente gravosas para o país, aqueles senhores eram obrigados a pensar duas vezes e a fazer uma outra proposta à Assembleia da República. Como criaram essa expectativa? Aqueles senhores mantiveram-se bem sentados na sua lógica e depois assistimos a esta verdadeira novela. Os portugueses, de facto, precisam de entretenimento, mas não era preciso tanto. Isto foi uma autêntica novela entre o Governo e o PSD, que contribuiu única e exclusivamente para a descredibilização de todo este processo. Só quero fazer mais uma pergunta, Sr. Deputado Aguiar Branco. O líder do seu partido, o Dr. Pedro Passos Coelho, faz esta afirmação poderosíssima. A ideia que não se pode mexer em direitos adquiridos é uma ideia que cai quando for preciso. O Sr. Deputado Aguiar Branco, isto dá para desistir de tudo? Isto dá para entrarmos na lei da selva? O Sr. Deputado não quer fazer um comentário em relação a estas declarações do seu líder partidário. Eu julgo que não importa com quem estou a falar, porque estou a falar com o mesmo PSD, é certo? Não quer fazer, por favor, um comentário a estas declarações altamente gravosas e a partir das quais vale tudo e absolutamente tudo? Muito obrigada, Sr. Presidente.